Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te falar um pouco mais sobre Embraer e MB-550 Praetor 600. Lucha Viadion aumenta a frota com a adição do Praetor 600. Clientes poderão utilizar o avião executivo da Embraer a partir de janeiro de 2024. A empresa de voos privados britânica Lucha Viadion anunciou na semana passada a incorporação do seu primeiro Embraer Praetor 600, frente à crescente procura por voos em aviões executivos supermédios. De acordo com a Lucha Viadion, o avião executivo da Embraer estará disponível aos clientes a partir de janeiro de 2024. O jato ficará baseado no aeroporto de Biggenre, localizado a 22 km de Londres, na Inglaterra. O Praetor 600 é uma adição interessante a nossa frota e estamos ansiosos para mostrar esta aeronave tecnicamente avançada aos nossos clientes fretados, disse George Galanopoulos, CEO da Lucha Viadion UK. Derivado da plataforma do Legacy 500, o Praetor 600 conta com dois novos tanques ventrais, novos winglets e novos recursos no cockpit, melhorando sua performância operacional e o conforto aos passageiros. Equipado com os motores HUNYW e LLHTF-7500E, o Praetor 600 pode transportar até 12 passageiros, com alcance de 4.018 milhas náuticas, o equivalente a 7.441 km, podendo voar diretamente entre Londres e Nova York, além de São Paulo a Miami, por exemplo. Até o próximo vídeo!